Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Dezjo Atari e o jogo Senhor dos Anéis Hoje vamos começar a explorar o mundo livre e desbloquear o primeiro personagem muito importante no decorrer do jogo Vamos lá, a gente vai viajar Deixa eu ver aqui, que esse mapa aqui eu não estou muito bem ambientado A gente vai viajar pra cá, pro abismo do Helmy E vamos abrir aqui o mapa Pra ele mostrar tudo que tem na região Isso, agora sim Lá embaixo no mapa, ele mostra aqui o personagem do Berserker Esse é um personagem muito importante, que ele tem um poder aí em especial Que a gente vai precisar Então eu recomendo que você faça como eu e comece Antes de tudo, antes de sair buscando tesouros e minikids e as outras paradas Pega o Berserker, beleza? Vamos definir aqui como destino E vamos até lá Encontrar o Berserker Vamos lá Vamos subir aqui Aí a gente sobe a escadinha aqui, ó E lá em Riba A gente vai encontrar, ele vai vir aqui pra porrada A gente vai subjugar ele e ele fica disponível pra compra por 200 mil Tá? Apesar de ser caro, né? Nesse primeiro momento que você tá com pouco dinheiro Não deixe de comprar Mesmo assim, vale a pena pro 200 mil Você compra o Berserker Tá? Vou mostrar ele pra vocês E porque que ele é um personagem Realmente Necessário, especial, né? Deixa eu vir aqui Deixa eu achar uma câmera melhor Tá, aqui tá mais legal Vamos lá Tá aqui Nosso primeiro personagem comprado do jogo Não são tantos, né? E tá aí, ó O Berserker Deixa eu guardar a arma dele aqui Ah, ele não guarda Solta essa birosca aí Beleza, ele tem a espadinha O design dele é muito louco, né? Que ele tem essa cara meio De caveira, assim Aqui, ó Animal, né? Mas o que é especial nele Não é o design Sim, é essa arma que ele carrega aqui Que é a bomba Tá vendo? Ela é meio vesbo, né? Tem esse problema Essa bomba Vou dar um exemplo ali Tá vendo ali que tem um portão de mitril Travado ali? Ela é uma das poucas Quer dizer Que eu saiba É a única Arma que consegue destruir Esses objetos de mitril Vão ter outras depois Não é mais Pra você explodir Você vai precisar da bomba Do Berserker Tá vendo? Aí Beleza? Esse é o Berserker 200 mil Um personagem que você vai ver Muito ele aí Porque nos próximos vídeos Eu vou começar a pegar Os tesouros das fases Tá ligado? Então Vira e mexe A gente vai precisar dele Essa foi uma dica Acho que Putz, eu não vou lembrar Quem é que foi na live O cara falou Meu, pega o Berserker Que ele resolve várias paradas E é verdade No próximo vídeo Antes de começar a pegar Os tesouros Eu ainda vou mostrar Como desbloquear o Sauron É E é lá na fase bônus Que você desbloqueia Então No próximo vídeo aí Uma 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 tripla Novidade Uma fase bônus E Dois personagens aí Além do Sauron Tem o Boca de Sauron também Que é bem legal Então Não deixe de perder aí Desde o Atari Levando Os detalhes aí Até o 100% do jogo Senhor dos Anéis Valeu rapaziada Se você já é inscrito Muito obrigado Se você ainda não é Conheço desde o Atari Quase 2 mil vídeos lá Pra você Saber tudo Sobre os jogos Lego Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo